Cantar uma última música com vocês, agradecido por esse tempo gostoso Elton, obrigado por ter vindo, acompanhando Sempre que eu passo o microfone pra alguém, alguém canta bem melhor que eu, não tem jeito Isso é uma regra Vamos cantar Em Teus Braços e Eu Descanso? Bora? Falar dessa paz aí, né? Deus abençoe vocês Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guardar Me guardar Em Teus Braços é o meu descanso O pessoal que vem ao Redenção já sabe que aqui é rasgado É na real mesmo, não tem conversinha não Você vai pra sua casa e vai cheio de problema, não vai adiantar nada Então aqui é rasgado Se você quer Deus na sua vida, é de peito aberto Quer escondido? Não é aqui Não é nesses braços Eu estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim Em Teus braços é o meu descanso Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos A gente está aqui para proclamar esperança, redenção em Jesus. Então se você não tem paz, a oração que eu vou fazer nessa noite é exatamente Deus, eu não tenho paz. E hoje à noite eu quero declarar que Jesus morreu a minha morte e que essa é a minha paz. E é nessa paz e nessa esperança que eu quero entregar a minha vida ao Senhor Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços Pra encerrar, ainda não é dez horas, vai instrumental, manda ver vocês Em Teus braços é o meu descanso Amém Deus abençoe Feliz Natal pra todos Obrigado aí Deus abençoe Amém 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 A CIDADE NO BRASIL